Mesmo esse jogo sendo bem impressionante, eu ainda não tinha falado nada sobre ele. Mas dessa vez, não tem como eu não falar, porque o jogo já tem até hater, mesmo antes de ter sido lançado. Fala galera, Ziegfeld aqui com certeza na área, pra falar é claro sobre Wootering Waves. O novo queridinho aí da Kuro Games, né galera, empresa criadora lá do Punishing Grey Raven, né, pra quem não conhece, Punishing Grey Raven também é um jogo muito bom. Mas o Wootering Waves, galera, é um jogo muito interessante e muito promissor, né. De cara, até a gente pode falar hoje sobre ele, né, sendo aqui mesmo jogo no mesmo estilo, RPG de ação, open world e muito, muito lindo. Esse jogo é com certeza um concorrente, né galera, não tem como dizer que não é pro Genshin. Embora ele vai ter várias questões diferentes e hoje a gente nem vai ficar exatamente comparando ele com o Genshin, mas a gente vai falar mais sobre o que realmente esse jogo é, o que ele tem pra oferecer e por que ele tá tomando tanto hate. É claro, eu também vou dar minha opinião sobre o que eu achei aí do jogo e o que eu espero dele, tá. Então a gente já aproveitando dessa gameplay aqui, galera, uma gameplay já mostrando o jogo por completo, né. Eu achei que o gráfico inicialmente dele tá muito bonito e eu acho que esse é um dos focos desse jogo, tá. É a visualização, né, como você vê ele, galera. E esse lance de visualização não tá só na beleza do mapa ou dos personagens que são muito lindos, né. Mas com certeza também na interação que você tem com o mapa e, é claro, na questão da gameplay, né. Ele combate, é claro, a batalha. Então aqui a gente tá vendo, né, de lá até aqui a gente viu o personagem fazer alguns puzzles, né, galera. Que seriam aquelas resoluções que você faz pelo mapa, né. Então a primeira foi a padrãozinha que tem lá no concorrente, que é correr o tempo, chegar num lugar, né. Depois ali ele abre uns negocinhos e libera outro sisteminha. Então você vai tendo vários puzzles pelo mapa conforme você vai explorando, né. Aqui a gente consegue ver também como funciona esse sistema de movimentação. O jogo, ele é completamente open world, não é instanciado, né, por mais que deva ter uma instância aqui e ali. Ele é completamente aberto, né. Olha os NPC falando ali. Aqui ele tem uma das coisas que eu acho muito boa, que é superior aos outros games, que eu odeio escalar. E esse jogo, a escalada é basicamente você correr na parede. Eu acho que isso encaixa também com a temática. Por mais que você tenha esse lancezinho de voar, galera, ele tem um pulo duplo, mas ele tem esse lance de você jogar um gancho no ar ali, pra você poder fazer uma movimentação diferenciada, né. E não ficar também tão igual. Mas, que no combate o negócio muda totalmente, galera. A gente tem ali, pelo menos, botões normais de golpe, né. Coisa padrão que a gente vê nesses jogos action, né. Então, principalmente porque ele é um action baseado em heróis e é claro, com certeza, ele vai ser um jogo gátia, galera. Mas, o ponto principal é, nós temos aqui um sistema de pets, né. Eu acredito que seria summons, galera, que esse jogo é quase um pokémon da vida, mano. Por quê? Você vai enfrentando monstros e eu acredito que, de alguma forma, você meio que captura eles ou ganha. Eu não sei, mas olha isso aqui, galera, que loucura. O pessoal invoca ali vários tipos de bichos, eu não sei nem exatamente pra que funciona você jogar meio que eles assim. Mas, você tem um sistema que você coloca esses summons, né, essa invocação, pra você poder utilizar ela em batalha ou utilizar ela até pra resolver puzzles ou questões dentro do jogo. Olha só que legal, ali ela pegou, ela fez até um sistema de descoberta, abriu, ó, olha que lindo esse aqui, galera. Abriu aquela porta ali e o bicho já vem doido pra cima, né. Então, esse bicho é tipo um golem de pedra e já você tem um enfrentamento um pouquinho melhor, o bicho é um pouquinho mais forte. Mas, ó lá, ele morreu e foi absorvido pela pokebola Ultron Waves. Assim que o bicho foi absorvido, ele meio que entra aqui na sua lista pra você utilizar, olha lá, né, Stone Wall Bracer. E aí você pode usar ele, galera, olha só, pra dar uma umbrada ali, né, ou talvez, sei lá, até quebrar lugares que sejam desse estilo, que precisa de um bicho forte desse e tal, sei lá. Então, esses monstros, galera, essas invocações, isso daqui já é o que vai dar uma mecânica de diferenciar esse jogo do concorrente até, né. Isso aqui me lembra um pouco, né, outros games que eu já joguei, mas eu poderia até comparar com o que não tem nada a ver, né, o Tower of Fantasy que tem um sistema de relíquia, né. Que são itens que você usa pra te dar mecânicas diferentes. Então, por mais que você tenha ali esse jogo completamente gacha, baseado em heróis, cada herói, um é mais forte que o outro, provavelmente vai ter meta. Todo bagulho padrão, né, galera, esse boneco é forte, esse serve pra isso, esse serve pra isso. Você ainda tem um sistema ali de monstros que você vai poder usar pra dar um dinamismo maior, não só na batalha, mas também até na exploração do jogo e no que você faz normalmente, ó. Tá vendo o golem quebra ali a parada pra você pegar a caixa e fazer uma exploração interessante, né. Uma coisa que realmente fez eu ficar de olho nesse jogo é a gameplay mesmo na hora do action, né. Ele tem uma câmera que eu achei muito bonita, né, uma câmera inteligente na hora de você tá jogando. E ele tem elementos quase que soul-like, né, pelo menos nesse começo do jogo, ele é realmente muito jogável, né. E o lance desse jogável, galera, é porque você esquiva muito legal, você bate muito legal. Eu acho que ele tem um pulo duplo sim, né. A esquiva parece ser bem necessária, por mais que, ó, ali parece que o cara deveria ter tomado o golpe, não tomou, ou tomou e perdeu um pouquinho o HP. Mas ele é bem legal, assim, de você jogar, né. Então, mano, os personagens ficarem indo pra lá e pra cá, você consegue usar várias coisas, galera, pra deixar mais dinâmica a sua batalha também. E por mais que aqui no começo não parece que isso é tão necessário, galera, pelo menos nos boss futuro, essa gameplay me pegou. Porque, olha só, eu vendo esse vídeo aqui da galera jogando lá, o chinês, galera, esse boss me lembrou muito boss de games, tipo, mano, AAA mesmo aí, que você joga no PC pra derrotar uns bichos maneiros, tá ligado? Então, olha que louco esse monstrão aqui, né. Então, você vai usando ali seus personagens pra atacar vários e vários golpes, o HP do bicho ali quase não desce. E quando você toma um golpe, mano, o dano que você toma tá muito alto, né. Então, esses são elementos que me chamam a atenção e que faz eu ter bastante vontade de jogar, porque mesmo que o jogo seja gacha, que eu odeio, e até não seja um MMO, que não é exatamente o meu forte, eu já sentiria uma vontade de jogar aqui, porque o jogo tem desafio, né. Pelo menos parece. A gente tem que realmente, quando começar a jogar, saber se... Ah, no começo você vai ter desafio, e lá no futuro, será que conforme a gente ficar muito forte, isso daqui já morre? Você chega aqui, dá três tapas, o bicho vai cair. Ou será que a gente realmente vai ter que jogar com desafio num jogo pra você realmente se desafiar sempre, né. É um jogo que me chamou a atenção por isso, galera. Ah, eu posso dizer que o concorrente, Genshin, é assim também? É e não é, né. Então, eu não joguei tanto Genshin também, mas no que eu joguei, ele não me chamou muita atenção nessa questão, né. Esse jogo já tá me chamando nisso, pode ser que posso falar se eu realmente não joguei, isso é um negócio lá pro futuro. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, galera, é que o jogo não é um MMO, então ele é um RPG cooperativo online, né. Esse boss aqui mesmo, a galera tava fazendo com amigos, né. Então, tem uma pessoa ali batendo e o outro maluco tá aqui correndo, tá pulando, fazendo as paradas tudo aí pra poder jogar, né. Então, eu acredito que esse jogo nem é um competidor, né, em níveis de MMO por aí. Ele é pra bater de frente com o Genshin mesmo, galera, não tem jeito. Olha isso aqui que da hora, né. O cara subir em cima do bicho e bater numa região dele ali, eu achei muito legal, né. Pô, isso deixa muito gostoso, né. Bem interessante de jogar. E a outra pessoa tá batendo lá embaixo. Então, eu não sei, galera, até onde essa questão cooperativa desse jogo também vai. Será que vai ser melhor do que Genshin? Será que vai ser a mesma coisa? Na minha cabeça, eu acho que ele vai ser bem parecido mesmo com o Genshin na questão do co-op. Pode ser que alguma coisa ou outra eles coloquem ali pra melhorar, né. Mas, na ideia, esse jogo vai ser aquele game pra você jogar o seu próprio mundo, né. O Open World é só teu. Não vai ter várias pessoas jogando ao mesmo tempo, pra lá e pra cá. E isso já define que o jogo também fique um pouco mais leve, galera. Porque, né, você ter um Open World de MMO complica muito pra maioria aí dos games, né. Até dos aparelhos, porque fica pesado, né. Esse jogo, sendo um RPG cooperativo, ele vai ser mais leve. Nesse vídeo aqui dá até pra ver que, com certeza, o FPS deu uma dropada na hora que o boss ficou maluco ali. Mas, o jogo continuou ali, mantendo, né, pelo menos a qualidade gráfica e tal, do jeito que tem que ser, né. E ele tá realmente um jogo mais leve. Tá todo mundo falando que, nessa beta, a galera, mesmo com o PC mais fraco, rodou o jogo de boa. Mas, a gente não teve uma informação tão concreta ali na questão mobile, né, galera. Mas, parece que o jogo tá mais leve. E, na ideia, ele vai ser mais leve. Até pelo fato dele não ser, também, um MMO. Não vai ter um milhão de pessoas andando no mesmo servidor que você, no seu mapa e tal. Então, o jogo, na ideia, pode ser, sim, mais leve. Até mais leve que o próprio Genshin, né. Então, aqui ele tá pedindo, por exemplo, no Android, sistema Android 5.1 ou mais atual. Com Snapdragon 885 ou mais atual. Então, assim, não é um negócio leve, leve, galera. Mas, eu acredito que esse daqui é pra você jogar ele sem travar. Ah, acredito eu. Não no talo, porque ele pede Snapdragon 855 ou mais, tá. Com menos pode ser que seja jogado. Então, a gente realmente precisa de teste. O iOS precisa do iPhone 11. E, no PC, ele tá pedindo um i5, galera. De sétima geração ali, mais ou menos. Ou Ryzen 2700. E a placa de vídeo entre 1060 ou RX 580. Então, assim, no que ele pede pra você rodar no básico, ou pelo menos rodar normal, eu não achei os requisitos, assim, leve. Mas, ele pode ser que seja, pelo menos, mais leve do que um Tower of Fantasy, que é um MMO, né. O Tower pode não ter tanto gráfico, que nem esses games aqui, mas ele pesa pelo fato de ter gente andando, servidores e assim vai. Esse jogo é mais fechadinho ali. Mas, será que vai ser mais leve? Se for mais leve, ele vai que vai, né. E ainda tem a questão de português. Será que ele vai chegar em português, galera? Isso eu também não sei, né. Ah, isso que eu posso dizer aqui também, é que eu acredito que esse jogo não deva ter PVP, galera. Esse estilo de gameplay, esse milhão de coisa que aparece na tela, até o jeito de lutar, não parece ser realmente um jogo que vai tentar focar em questões de multiplayer PVP, né, ou competitivo, por exemplo, né. Acredito eu que não. Então, só por esse fato, significa que o jogo, ao menos pra mim, não é comparado a outros games que tem esse tipo de coisa, né, galera. Por exemplo, o Tower of Fantasy tem nada a ver com isso aqui, mano. Aqui eu acho que é realmente pra você jogar o seu game, fazer o seu próprio mundo, ter os personagens que você mais gosta, né. E, é claro, curtir todo o que o jogo vai trazer de novidades e oferecendo mapas novos e coisa do tipo, né. Eu acho que ele realmente é focado pra você jogar o seu mundinho com aquilo que você gosta, galera. Então, no comparativo mesmo com o Genshin, eu não vou nem fazer um comparativo real sobre o que um jogo tem ou não tem. Porque eu realmente nem sei o que esse jogo vai ter lá no futuro. Se vai ter mais eventos, se vai ser focado em uma coisa ou na outra, se vai farmar o que for. Porque isso a gente só vai ver depois de um tempo, galera. Mas, com certeza, o jogo é pra você bater o olho e sentir que, porra, essa gameplay, esses personagens, eu gosto mais do que, por exemplo, do Genshin. E é exatamente nisso aonde esse jogo tá tomando hate, galera. Tomando hate da galera do Genshin Impact. Porque eles são completamente parecidos, mano. Eles são quase a mesma coisa. E aqui sim, galera, pode-se dizer que você vai ter um concorrente. Porque o jogo é totalmente baseado em personagens. E personagens que vão pegar o seu coração. Te pegar pela beleza. Te pegar pelo carisma, pelo jeito de jogar. Então, você vai realmente ter aqueles personagens que você gosta mais, né? E isso vai definir totalmente o quão você gosta ou não do jogo, né? Porque no Genshin, a maioria da galera joga porque tal personagem é maravilhoso. E ele não consegue jogar com outro personagem, a não ser se for com aquele. Ele gosta de fazer a história do Genshin, que é uma história de um jeito interessante. E assim, assim vai. Então, esses detalhezinhos, galera, acabam sim batendo ou chocando um de frente com o outro. Fazendo os games ter, sim, essa rivalidade. Por mais que dá pra uma galera por aí jogar até os dois, né? Porque eles são jogos que eu acredito que dá pra você jogar casual de um jeito bem tranquilo, né? Olha aqui um puzzlezinho, né? Diferente ali, que meio que você sai voando pra fazer. Eu acho que daria pro cara jogar Genshin e Ultron Waves numa boa. Mas a galera vai querer ou não fazer essa rivalidade. E eu acredito que é uma rivalidade até... Poderia ser saudável, galera. Porque forçaria aos dois jogos a sempre manter um padrão de qualidade. Ou tentando fazer com que os games estivessem criando questões que deixassem um jogo diferente do outro. Pra fazer o público se manter naquele game, né? Eu acho isso ótimo de se ter, né? Olha que jogo lindo, mano. E o game fez muito barulho, galera. Chegando a 2,2 milhões de visualizações do trailer em oito dias, mano. Com certeza isso é algo pra galera ficar com medo, né, mano? Mas basicamente é isso, galera. Eu achei esse jogo realmente muito legal. Achei ele interessante. Ele tem coisas que me chamam a atenção. Até que me pega como player pra querer ver, pra querer jogar, né? E, mano, a questão aqui resta esperar o jogo chegar realmente pra gente poder jogar. Mas eu acredito que essas são as informações aí iniciais. Pelo menos pra gente conhecer um pouco mais de Wootering Waves. E aí, se tá empolgado ou não pra jogar o game? Porque esse aqui é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer, galera. E se o jogo for top mesmo, a gente se vê dentro dele. Tamo junto. Música Música You're finally awake, Rover You're finally awake, Rover You're finally awake, Rover